Deixa-me rir Tens medo de te dar E não é tu que queres vender, não Deixa-me rir Deixa-me rir Deixa, deixa, deixa-me rir Tu nunca lambeste uma leia Deixa, deixa, deixa-me rir Tu desconheces os campeões do seu sabor Nunca seguiste a sua pista Tu, teu regaço, ó nascente Não me apagas falar de amor Pois é, pois é Há quem viva escondido A vida então Vai a curtir à feira Domingo sábado e cor O que vai dizer Segunda-feira O que vai dizer Segunda-feira Deixa-me rir Deixa-me rir Tu nunca escutaste esse engenho De que falas com tanto apreço Esse curioso alambique Onde são destilados Noite e dia Jure o riso Deixa-me rir Ou então Deixa-me entrar em ti Ser o teu mestre Só por um instante Iluminar o teu refúgio É crescer-te essas mãos E rasgar-te a máscara sufocante Pois é Pois é Há quem viva escondido Vai a glória A vida então Vai a glória Domingo sabe de cor O que vai dizer Segunda-feira 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 Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Obrigado.